Jogando fora de casa, o esportivo enfrentou na noite desta quinta-feira a equipe do Panambi, arrancando um empate no apagar das luzes depois de estar perdendo por 3x1, igualando o marcador em 3x3. Com o placar, a equipe de Bento caiu para a terceira colocação do grupo B, somando 15 pontos ganhos em 9 jogos disputados. O primeiro tempo foi bastante intenso. O Panambi desejava conquistar a vitória para não se distanciar da zona de classificação, já o esportivo almejava manter a invencibilidade atuando fora dos seus domínios. O clube de Bento Gonçalves promoveu a estreia de Alex Gaúcho, que foi improvisado na zaga, e Juninho Tardelli, que vestiu a camisa número 10. Com a bola rolando, o alve azul saiu na frente com o Luan após uma cobrança de escanteio. Logo em seguida, o Panambi chegou a um empate com o Andréas, também depois de um cruzamento. No segundo tempo, mais uma estreia, desta vez do atacante Vinícius. No campo de jogo, o Panambi voltou melhor e com dois gols de Kaká, que saiu do banco, chegou a abrir 3x1, mas o esportivo não se entregou e buscou o empate. O lance mais polêmico do jogo foi quando saiu o segundo gol, sem colocar a bola para fora, como pediu o técnico Luciano Coletti. Ele queria que a equipe do esportivo efetuasse o fair play, mas a bola seguiu. Lucas Liza aproveitou o lance e diminuiu o marcador. Logo em seguida, Juninho Tardelli fez o seu primeiro gol com a camisa do esportivo, empatando a partida. Depois do gol de empate, teve muita reclamação por parte do Panambi, mas acabou mesmo no 3x3. A gente conversa no dia a dia, para que a gente tenha mais concentração. E isso, infelizmente, no finalzinho do jogo, está voltando a acontecer. A gente tem que analisar, trabalhar essa parte defensiva, até mesmo a parte ofensiva, que a marcação começa da frente, para que a gente não volte a acontecer esses erros novamente. Eu quero saber se o dinheiro veio em espécie, para pagamento da arbitragem, ou se o presidente novo eleito vai pagar a arbitragem. Eu quero saber esse detalhe. E vencendo, o 3x3 não tinha acontecido um lance de fair play antes, eles não fizeram fair play. Continuar trabalhando com seriedade, continuar trabalhando com entrega, com determinação, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir os nossos objetivos. Agora é um bom retorno, descansar, preparar para domingo, que tem mais um jogo importante, mais três pontos importantíssimos para nós. E aí é nós pegarmos e fazermos o dever de casa para garantir a classificação. O próximo compromisso do esportivo será domingo, na Montanha dos Vinhedos, contra o Lanterna Santo Ângelo. A partir das 13h30 para o duelo, o técnico badico terá os retornos de André Bahia, Thiago e do capitão Natan. Foi um belo espetáculo. Parabenizar, e a diferença é para um árbitro que teve coragem para apitar, foi competente, não teve pressão. Isso faz a diferença de você ter qualidade no arbitragem. Vamos avaliar e vamos fazer o jogo e vamos fazer justos. O esportivo fez uma apresentação digna de um time guerreiro, competitivo, que nunca desistiu, mesmo tomando 3x1, não deixou de jogar. Foi lá e buscou resultado. Então assim, eu parabenizo o nosso time, parabenizo a nossa direção pelo grande trabalho e posso te afirmar, a nossa torcida tem dado demonstração de civilidade grande lá dentro. Os caras são recepcionados, tem camarote, fica tudo. Cara, não tem mais futebol como tem hoje. Só que assim, o esportivo hoje sai fora de casa e tem identidade. É um time que joga pela camiseta, respeita o nosso torcedor, está junto com a nossa direção, está junto com vocês. Quero dizer que, mais uma vez, parabenizar toda a direção. Uma vitória do trabalho, construída sem vaidade. Às vezes tem dificuldade, tem adversidade, né? A gente, às vezes não gosta de uma coisa. Mas eu respeito muito, a direção do clube respeita muito vocês, a direção, e nós temos comentado muito. Vocês da imprensa têm sido parceiros, né? Vamos continuar juntos porque nós precisamos de vocês e o caminho está trilhado. Vamos seguir trabalhando com a minha idade. Só demos mais um passo para uma classificação. A equipe do Santo Anjo, né? Nós temos que ter o mesmo respeito que tem. São atletas que buscam uma classificação, buscam pontuação para sair da questão do rebaixamento. Já jogamos em Juiz, é uma equipe que tem velocidade, tem quatro, cinco jogadores muito rápidos, são muito interessantes, entendeu? Eu acho que o 7x0 foi uma questão de jogo porque teve jogadores expulsos, né? Respeitar da mesma maneira que nós fizemos todas as equipes, né? Vamos trabalhar, vamos ver o que a gente tem de bom, o que vamos recuperar de atletas. Mas nós temos que respeitar o Santo Anjo e o outro jogo, entendeu? E a questão do horário, isso é que são coisas da direção. Nós estamos trabalhando de uma maneira e a gente se organiza porque... Eu ouvi uma frase que é muito legal, que é a do Levi, que ali a gente já aproveita. Treinador treina, dirigente dirige, jogador joga, e vocês da imprensa nos ajudam, incentivando, levando os torcedores. Eu acho que essa semana nós vamos precisar muito de vocês. Eu acredito que vocês estão há bastante tempo em vento, conhecem o esportivo. E eu acho que a gente vê... Eu vi no seu olho hoje, vi no olho do Buda que estava sentado ali. O Felipe não viu, o Felipe não é de vento, entendeu? O Vinícius, que é o nome do meu filho, igual ao meu filho. Eu vi ali o Buda comentando, o tu torcendo, cara, muito legal, cara. Olha, eu quero agradecer porque vocês têm sido parceiros. Não, são guerreiros, entendeu? É um baita trabalho que vocês estão fazendo juntos. Eu digo assim, é um processo legal. Já tive dificuldade com o meu amigo aqui, hoje nós somos parteiros. O Buda é meio trairão, não dá muita moral para ele. E tu tem o nome do meu filho, né, cara? O pessoal que vem acompanhar lá, que é o Jorge Unísio, o Merim, o Antônio Sérgio, lá pela difusora, um grande abração para vocês. Olha, vocês são muito importantes nesse processo. E eu, na minha parte, tenho certeza que a direção também tem essa consciência, nós jogadores. Vamos caminhar juntos. Vocês são importantes, nós respeitamos vocês. E vocês são muito importantes nesse processo. Quero agradecer essa parceria de vocês. E fora das quatro linhas, Jordano Zanesco, que acompanhou a partida em Panambi, está falando dos patrocinadores e desses mais de 100 dias trabalhados. Exato, né? E num momento, eu acho que importante para o esportivo, que veio desfalcado, né? Veio com dois jogadores no departamento médico, dois jogadores importantes, e o Badico pediu no vestiário que era o jogo da superação, era o jogo da garra. E o grupo respondeu, né? Com dois jogadores estreando também, o primeiro jogo. Não teve nem muito tempo para treinar, já vieram aprovados no BID hoje. Então, acho que o trabalho esportivo foi muito importante, foi bacana mesmo. E acho que a gente tem que sentir orgulho de Bento Gonçalves, orgulho do esportivo, e fazer com que esse time cresça aí a cada vez durante a competição, e que vai subindo, vai crescendo. Esses reforços que vieram, com certeza nós vamos ter uma caminhada muito linda. Sim, exatamente. A gente teve essa dificuldade de início, onde o campeonato foi adiado, num momento de crise do país, agora essa questão do impeachment também, tudo acaba atrapalhando essa questão da captação do recurso, né? Mas é importante também a gente ver que com esses resultados acontecendo dentro do campo, a gente já vê um abraço mais forte da comunidade, dos empresários, e alternativas importantes aí surgindo. A gente tem ainda espaço para o patrocínio de camisa, ainda tem muito trabalho para fazer com os associados. Essa semana também a gente teve uma ação muito importante, que foi a criação de um departamento de marketing, onde a gente uniu o apoio do CDL, do SIC, do SIN de Lojas, que também vieram aí para ajudar e nos dar ideia para ver como a gente pode fazer. Porque também ter esses recursos é fundamental para o crescimento do clube. Então vamos lá, vamos fazer um trabalho com muita seriedade, com muita responsabilidade a nível de gestão, e esse trabalho de paixão aqui durante o jogo, né? Para ver que dê tudo certo e vamos para cima. O campeonato é longo, nós estamos fazendo um bom trabalho e já estamos tendo resultado em campo. E a gente conta aí com toda a comunidade para apoiar, para que a gente possa dar continuidade nesse trabalho.